Quando o deputado Carlos Jordi fala em um acordo da Comissão Especial, nós não podemos votar no escuro, inclusive o acordo que eles querem também tem a nossa contrariedade, porque agora eles querem tirar gênero da história como se o gênero não existisse. Não só existe, como tem bastante literatura, bastante, enfim, acúmulo do movimento de mulheres. Senhora Presidente, diante do acordo que foi feito, em que a relatora se comprometeu a retirar tanto o termo gênero quanto as cotas, nós vamos votar favoravelmente ao parecer e vamos votar, obviamente, contrários à retirada de pauta. E só para responder à deputada que disse que gênero tem uma literatura imensa sobre isso, papel aceita qualquer coisa, papel aceita qualquer ficção, inclusive tem livros de ficção científica, inclusive papel gênico aceita coisas tipo o gênero. Obrigado.